Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para responder uma pergunta. Meu cão ou meu gato apareceu com um nódulo, devo ou não devo preocupar? Os nódulos são comumente chamados de caroços, aqueles carocinhos que podem aparecer tanto no cão quanto no gato. Então, erroneamente, muitas pessoas ao perceberem que o animal está com um nódulo, independente da região do corpo, já colocam o nome desse nódulo como um tumor. Nem sempre o surgimento de um nódulo é o surgimento de um tumor. A gente vai explicar direitinho para vocês. Então, o nódulo é um aumento de volume que pode ser circular ou não, que pode ser delimitado ou não. E ele pode ou não pode se apresentar com feridas externas. Então, o que pode causar o surgimento de nódulos no corpo de um animal? Pode ser, por exemplo, após picadas de insetos. Alguns animais são alérgicos a picadas de insetos e no local onde o animal recebeu a picada, pode sim surgir um nódulo. Pode aparecer também após vacinação, no local onde o animal recebeu a vacinação, surgir um nódulo, que esse nódulo pode ou não pode desaparecer com o tempo, assim como a picada de inseto, que esse nódulo pode ou não pode desaparecer, depende muito do quadro do animal. Esse nódulo também pode sugerir que o animal esteja, por exemplo, com o berne, que é uma larva da mosca dermatóide hominis, que também tem que ser avaliado com o médico veterinário. Pode também aparecer algumas neoplasias, que aí a gente tem as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Tá? Neoplasias a gente geralmente coloca o nome de tumor, tá? E também pode aparecer em casos de abscessos, pode aparecer em casos de pancadas. Então, os nódulos, no geral, podem sugerir diversas patologias. Sempre que a gente percebe um nódulo no nosso cão ou no nosso gato, independente do local deste nódulo, independente de como esse nódulo esteja se apresentando, e independente da quantidade de nódulos que o animal apresenta, a gente sempre tem que levar esse animal ao médico veterinário. Por quê? O médico veterinário vai avaliar o histórico do animal, vai avaliar a anamnese do animal, vai fazer um exame clínico minucioso e, além disso, ele vai fazer aí uma coleta de exame, uma coleta de uma amostra desse nódulo. Somente um exame laboratorial pode nos falar se aquele nódulo é uma reação vacinal, se aquele nódulo é uma picada de um seto, se aquele nódulo é um abscesso, ou, infelizmente, se aquele nódulo é uma neoplasia, que pode ser benigna ou pode ser maligna. De acordo com o diagnóstico, o médico veterinário vai passar para o seu animal um tratamento. Em alguns casos, o veterinário vai passar antialérgicos, em alguns casos, o veterinário vai falar que aquele nódulo não vai sumir, porque é uma reação vacinal. Em alguns casos, a gente vai recomendar a retirada cirúrgica do nódulo, mas lembrando que sempre o diagnóstico vai ser feito através de exames laboratoriais somados ao exame clínico do médico veterinário. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a importância de, for observado no animal, um nódulo ou um carocinho, o menor que seja, tem que ser levado ao médico veterinário. Qualquer dúvida que tiver ficado, pode deixar para a gente aqui nos comentários. Qualquer sugestão de vídeo, deixe aqui para a gente também. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.